Olá a todos! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o contexto que possibilitou o modernismo brasileiro, que é o contexto das vanguardas europeias. Para a gente entender as mudanças que as vanguardas europeias, a ruptura que elas propiciaram na arte de uma maneira geral, eu trouxe algumas pinturas para a gente comentar. Então é necessário a gente entender que no século XIX a gente teve duas grandes vanguardas, duas grandes estéticas, dois grandes períodos estéticos, que foram romantismo e realismo. A grande questão que a gente pode destacar aqui é que tanto no romantismo quanto no realismo a gente tinha um enfoque na pintura referencial, na pintura delimitada, em que havia a lógica de um realismo. É preciso a gente perceber que a história da arte passa por várias fases, e a partir do Renascimento a gente tem um enfoque muito grande nesse realismo. Esse realismo vai, claro, ser modificado a partir da proposta de cada artista. Então você pode fazer com formas, o corpo humano é com formas mais amplas ou mais pequenas, você pode dar mais ênfase na sombra e luz, como a gente teve no barroco, mas de qualquer forma, uma das coisas que continuou, que teve continuidade, é esse aspecto na realidade, no realismo. Você deveria pintar uma forma mais ou menos como ela é na vida real. Mas havia também a questão das ênfases. Se até então a gente teve uma grande ênfase até o romantismo, romantismo modéis, na tradição clássica, na cultura greco-latina e também na tradição judaico-cristã, os grandes temas da pintura, das pinturas, eram ou motivos da mitologia greco-latina ou motivos da mitologia greco-cristã, judaico-cristã, desculpe. Então assim, isso vai ser modificado com o romantismo. O romantismo vai começar a pintar também temas históricos, temas históricos mais recentes. Então um dos grandes quadros que nós conhecemos é o do Eugène de la Croix, que pode representar essa estética romântica do Eugène de la Croix, que é a liberdade guiando as nações. E a gente tem ali essa questão realista das formas, mas a gente tem a questão simbólica, porque a arte romântica é uma arte idealizada, idealista. Então a figura da mulher, por exemplo, que está conduzindo essa grande revolta na França, que está sendo colocada ali, que está sendo representada, é uma figura simbólica. Essa mulher não existe, ela representa o ideal que está movendo todas as pessoas a morrerem para que a pátria seja libertada, para que as pessoas possam viver numa outra sociedade. Vai ser um pouco diferente no realismo, a gente permanece com a mesma forma, ou seja, com a forma mais realista, mas a gente vai ter a temas mais tabu, digamos assim, para a sociedade. Então a gente vai ter temas mais ligados à realidade mesmo, ao cotidiano das pessoas, e a pintura vai ter esse objetivo também de denunciar essa hipocrisia social. Então a gente vai ter, num dos quadros que eu destaquei aqui, que se chama O Almoço na Relva, esses dois estudantes, possivelmente estudantes pela roupa, que estão ali almoçando na Relva com duas prostitutas. Então isso é um comportamento social que o realismo visava denunciar e de alguma forma criticar. Será que esses estudantes esperam que... o que eles esperam em um casamento? O que eles esperam que seja uma vida moral? Por que a sociedade permite esse tipo de coisa? Então assim, coisas para a gente pensar na sociedade, mas notem que a questão da pictural, né? O desenho é muito bem formado, a gente tem o rosto do homem tal e qual o rosto de um homem, com definição, com realismo, né? Com realismo no sentido de tentar parecer real. E a gente tem uma pintura do realismo no sentido de criticar as hipocrisias sociais. Isso vai modificar bastante quando a gente tem os pintores impressionistas. Um dos pintores impressionistas que eu trago aqui é o Renoir, mas a gente podia falar também do Monet. O Renoir vai trazer então nesse jantar dançante lá no Moulin de la Galette, formas em que assim, a definição do realismo, ela se esvai um pouco. Então a gente tem para dar essa ideia do movimento, a gente tem muita muita ênfase na luz e as definições dos rostos, a gente pode ver que elas são menos delimitadas, digamos assim, menos delimitação. A ideia do impressionismo era você retratar o momento tal como ele aparecia para você. Então a gente vai ter uma ideia de um momento fugaz, né? E a gente ainda mantém algumas formas baseadas na realidade, mas notem que esse, a pincelada é diferente. A gente tem muito mais tinta, a gente tem muito mais pincelada mesmo, né? E a gente tem menos definição. Se vocês notarem a diferença entre os dois quadros anteriores do realismo e do romantismo, vocês vão ver o que eu estou falando. Então o impressionismo é muito importante porque vai dizer assim, não é necessário, né? É importante a gente pensar também que a fotografia está se desenvolvendo, não é necessário que as coisas sejam pintadas tal qual elas são na realidade. Para isso vai servir a fotografia, talvez. Talvez a pintura tenha uma outra, a arte tem uma outra função. E aí que, diante disso, é possível que surge diversas outras vanguardas que são as que vão influenciar muito na literatura, né? Na literatura modernista. Uma delas é o expressionismo, que alguns autores vão chamar de pós-impressionismo, em que a gente vai perceber que as formas realistas, essa base da realidade se esvai. Então um dos quadros que eu trouxe aqui, poderia trazer o Van Gogh também, que é um pós-impressionista, mas eu trago o quadro O Grito do Edward Mint, que vocês vão ver que a gente tem pinceladas fortes e essa figura nem humana parece, né? É uma figura meio fantasmagórica, porque a ideia é o que você deseja expressar com a pintura. E com essa pintura vocês podem observar, pelas cores, pela maneira, como, né, pelo tipo de pincelado, pela ondulação do contorno, né, dessa figura, dessa figura que inclusive virou meme, que essa pintura nos traz, nos expressa uma sensação de desespero. E esse era o objetivo. A gente vê outras pinturas do Edward Mint, que a gente vai ter a ideia de solidão, aqui a ideia de desespero, então assim, o que, não interessa mais você representar a realidade de tal qual ela é, mas expressar alguma coisa com a pintura. Então aqui, com o quadro do Edward Mint, essa questão do desespero. E a partir disso, o negócio vai degringolar, né, porque daí as pessoas vão buscar cada vez mais possibilidades na arte. Então, uma outra vanguarda interessante pra gente pensar na literatura também é a do cubismo. Cubismo, você vai tentar, então, reduzir toda a realidade que a gente vê a formas geométricas. E o quadro que eu trago aqui é Mulher Chorando, do Pablo Picasso, que a gente tem a ideia, também era um objetivo dos cubistas, de você dar dois olhares ao mesmo tempo pra um objeto. Então, o olhar de frente e o olhar de lado. Vocês podem ver que na figura da Mulher Chorando, a gente tem mais ou menos uma ideia do que seria o rosto dela de lado, e só que a gente tem os dois olhos. Ou seja, é como se ele quisesse captar os dois olhares. O olhar de lado, né, de perfil dessa mulher chorando, e ao mesmo tempo o olhar de frente. E tudo isso reduzido a formas geométricas. E por isso a ideia do cubismo, certo? Isso a gente vai ter na literatura também, até essa tentativa de reduzir as formas, né? Tanto que a gente vai ter cada vez mais na literatura poemas menores, cujo sentido realista não necessariamente vai ser uma necessidade. Depois a gente tem uma outra estética importante, muito importante pra época, em que estava desenvolvendo teorias sobre a psicologia, sobre a psicanálise, sobre o inconsciente, sobre sonhos, sobre mitos e tudo mais, é o surrealismo. E do surrealismo eu trago dois artistas, né? O primeiro é o Magritte, por conta da própria, nosso contexto social, ele vai trazer esse quadro dos amantes, que esses dois amantes estão dando um beijo, mas os dois estão com o rosto encapado, né? Um tecido na cara. E eles estão se dando um beijo mesmo assim. E isso, sim, isso faz a gente pensar diversas coisas. Surrealismo, né? Surrealismo é aquilo que está pra além da realidade. Aquilo que nos faz pensar a realidade no seu absurdo. E hoje nós vivemos em tempos de quarentena, em tempos de coronavírus, em que talvez esse surrealismo não esteja tão surrealismo assim. Mas é interessante a gente pensar o absurdo mesmo da situação. A gente vê que a gente tem, assim, a forma bastante realista do resto, né? O terno do homem, roupa da mulher, os braços, os contornos, atrás o pano de fundo é bastante sólido, bastante centrado, né? Mas a gente tem um absurdo ali, no pano que cobre o beijo dos amantes. E a gente tem, do realismo, que vai extrapolar e que vai trabalhar muito com a questão do inconsciente, de como funciona o sonho, dessa mistura de coisas, o nascimento do... a criança geopolítica que assiste ao nascimento do novo homem, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a gente olha pra essa... pra essa pintura, que mantém alguns tranços surrealistas, mas que vai exacerbar algumas formas, como a da mulher, que vai transformar, né? A ideia do mundo num novo. Então você vai ter misturas de elementos, tal como acontece num sonho, né? Muitas vezes a gente sonha com uma pessoa e a gente tá em casa. Daqui um pouco essa pessoa, a gente continua tratando ela como a mesma, mas ela já tem uma outra cara. E a nossa casa, que continua sendo a nossa casa, já tem uma outra feição. Então essa lógica do sonho vai ser aplicada ao surrealismo pra gente pensar no que passa na mente, né? Então isso também vai ser um fator bem importante pra poesia que vai ser feita depois. Também é importante, principalmente pra primeira fase do modernismo, né? Também brasileiro, que é essa fase heróica de a gente colocar abaixo o passado, de a gente exaltar o futuro que pode vir, se a gente conseguir colocar fora o conservadorismo, conseguir se desfazer do passado, é a ideia do futurismo, né? Como essa estética do futurismo, cuja figura principal é o Marinette, mas que a gente tem a figura principal na arte é o Bottoni. E a gente vai ter, eu trouxe aqui uma imagem do Marinette e o Manifesto do Futurismo, né? Que vai dizer essa ideia mesmo de você ter que colocar abaixo o que foi o passado, desprezar o passado e pensar na frente. E a ideia do futurismo é a velocidade, as máquinas, como todas essas tecnologias, como esse progresso pode mudar a vida do homem, né? E há esse otimismo muito grande de que essa mudança será uma coisa boa. Se a gente for observar a imagem que eu trouxe, uma escultura do Bottoni, a gente tem essa ideia mesmo de esse homem correndo, o vento batendo, né? Ou seja, a velocidade é um grande tema aqui, essa ideia de que você tem que ir pra frente, né? Não tem que olhar pra trás. A última estética importante pra gente pensar a arte e aquilo que vai propiciar mudanças significativas na literatura é o dadaísmo. O dadaísmo é o limite, né? A partir daí a gente vai ter as grandes exposições de arte que a gente vê muito em filme, né? Que você fica olhando pra um quadro, que é um quadro todo branco, com um pontinho preto. Essa arte conceitual, essa arte em que você pode entrar dentro da arte. Muitas vezes as exposições vão trabalhar com essa arte que você pode interagir, você entra, você aplica, você aperta o dedo. Essas instalações artísticas, tudo isso é possível a partir dessa outra estética, que é o dadaísmo. É como se tudo fosse jogado abaixo mesmo. É a arte do nonsense. É a arte de você explicitar os limites. E aí é o que eu trago uma obra do Loyal Cocodilat, o nome da obra. E o autor tá ali embaixo, se vocês forem olhar. O autor tá embaixo. Se chama Francis Picabia. Ele e o Marcel Duchamp são os responsáveis por trazer essa inovação do dadaísmo pra América do Norte, né? E aí do lado vocês têm uma outra obra também dadaísta que é a fonte do Marcel Duchamp, que são os readmaid, né? Então o Marcel Duchamp, ele pegava obras que eram industrializadas em grande escala e ele mal transformava, colocava algum detalhe ali, no caso daquela ali, ele só assina, né? E você coloca como arte. E isso faz que a gente questione os limites da arte. Aquilo ali é um mictório, né? Ele coloca o nome de fonte. O que a gente pode pensar a partir disso? Então você... A arte agora não é mais aquela coisa tão explícita, né? Você precisa pensar no que isso pode significar. Que tipo de crítica isso pode trazer. Pra que que, né? No que que isso vai nos ajudar a pensar. E aí da literatura brasileira, né? Trazendo isso pro contexto brasileiro, a gente precisa destacar o trabalho da Anitta Malfatti, que vai ser um trabalho bem... com detalhes expressionistas, né? Que você precisa... Ela quer, de alguma forma, expressar algum sentimento ou alguma realidade. E a gente vai ter muitos traços do cubismo, então, no sentido de como ela coloca as formas. Então acho que são as principais tendências que ela tem ali. E é bem interessante a questão do brasileirismo nela, que é nas cores, né? No quadro que eu trouxe aqui da Mulher com Abacaxi, por exemplo, a gente vai ter essas cores muito do verde, do amarelo e do branco. Porque a gente precisa também diferenciar a arte que é feita no norte, que é de onde vieram as vanguardas, e como a gente mistura isso e traz pro Brasil. O Brasil é um país tropical, né? Que está abaixo dos trópicos. Como é que a pintura daqui vai lidar com isso? Outra pintora essencial pra gente pensar no modernismo brasileiro, né? Em como se aproveitam essas vanguardas, é a Tarsila do Amaral. Da Tarsila do Amaral, eu trago aqui a imagem dela, e trago também um autorretrato dela, em que a gente já percebe algumas questões do cubismo, notem que o rosto dela, ele é quase todo... Todo o formato do rosto é diminuído, é reduzido as suas formas principais, né? De geométricas mesmo. E aí a gente tem quadros que já vão também essa questão da brasilidade, vão trazer essa questão da brasilidade. Então, nesse quadro dos operários, a gente tem essas muitas caras que formam a indústria brasileira, essas muitas caras, e aí a gente tem japonês, tem africano, e aí tem descendentes africanos de diversas localidades, descendentes de italianos, descendentes de japoneses. Pra gente pensar, quão diversa é a formação do povo brasileiro, e quem são as pessoas que estão fazendo com que a indústria nacional se desenvolva, com que o Brasil possa ter essa ideia de progresso, né? Notem que atrás a gente tem esse detalhamento do que seria uma usina industrial, né? Então, essa ideia do progresso, mas assim, um progresso que é feito a partir não só de máquina, não só de concreto, mas de gente, gente diferente, gente que tem a sua história. Também é muito significativo da Tarsila, e todo mundo conhece essa obra, que é o Abapuru, que a gente tem também algumas questões cubistas, mas também essa questão da distorção do olhar, né? É como se essa câmera que captou o Abapuru, ela viesse de baixo, né? A redução a cores primárias, a poucas cores no quadro, e esse quadro vai funcionar pra retratar, representar a questão da antropofagia, né? Abapuru é aquele que come. Então, a antropofagia seria exatamente esse ideal de você se aproveitar das vanguardas europeias, se aproveitar daquilo que vem de fora, mas digerir isso e misturar com aquilo que faz parte da gente, como brasileiros. E aí, o outro importante pintor pra nós conhecermos as vanguardas e como elas se desenvolveram no Brasil é o Cândido Portinari, que vai mostrar aquilo que era pouco mostrado. Então, a gente tinha uma pintura no Brasil também que era muito oficial, muito da elite e muito da classe política, que mostrava os grandes momentos históricos, que dava esse enfoque, esse tom pomposo à pintura. Então, aqui a gente vai ter uma pintura do cotidiano, uma pintura pra mostrar as vozes silenciadas, tal como na literatura. Notem que existe esse objetivo na literatura, de mostrar, de dar voz àqueles que tinham sido silenciados, especialmente no romance de 30. Mostrar essa grande miscigenação, mostrar essa diversidade do povo brasileiro. Notem como isso aparece também na arte. O Cândido Portinari, então, mostra esse trabalhador das lavouras de café. O café, lembrando que foi muito importante pra nossa economia. E no outro quadro que eu trago dele, a gente tem a imagem dos retirantes. E que vai ser um tema muito corriqueiro, muito comum na literatura, dos anos 30, principalmente, que vai destacar como sobrevivem essas pessoas que estão abandonadas. como sobrevivem as pessoas que precisam lidar com as intempéries do tempo, muitas vezes a seca, muitas vezes a floresta, muitas vezes é lidar com bichos selvagens, depender da sua sobrevivência disso, de se adaptar a uma terra diferente. Mas também desse abandono político, de ninguém se importa com essas pessoas. Então, ele vai trazer nesse quadro essa família de retirantes, cujos corvos já estão rondando, como se as pessoas estivessem à beira da morte. com muitas crianças com a barriga cheia de vermes. Ou seja, essas crianças, além de elas serem desnutridas, elas também estão sendo comidas por dentro, e estão sendo esperadas para que sejam comidas por fora pelos corvos. E o formato cadavérico dessas figuras. Então, a gente tem aqui um realismo exacerbado para expressar a ideia de miserabilidade, de abandono social, de falta. Então, toda essa explicação é interessante para que a gente entenda como isso aparece na literatura depois. Então, os temas sociais, a diversidade do Brasil, a crítica a uma elite que quer tudo para si e que deixa o povo na miserabilidade, paupérrimo. A questão do que é a nossa brasilidade, a natureza, a nossa gente, as nossas cores. Então, tudo isso que aparece na arte brasileira, modernista também vai aparecer na literatura brasileira. E a literatura brasileira vai fazer essa tentativa de lidar com essas experiências feitas nas vanguardas europeias e trazer isso, adaptar isso à literatura. E a gente vai ver isso na forma dos poemas, nos temas que passam a ser mais cotidianos, temas muito menos consagrados, a abordagem de alguns temas que eram muito empompados no parnazianismo e que passam a ser agora, então, muito mais diretos. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. É bem interessante que a gente estude mais sobre arte para poder entender melhor também a literatura, entender melhor como funcionam os nossos sentimentos e a nossa relação com a realidade e com tudo mais. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto